Três tipos de calcinha que deixam o homem louco de tesão. Gente, eu vou trazer isso aqui pra vocês agora, porque vocês sabem que homem é visual, homem gosta de ver, né? Claro. Gente, mas antes disso, pra quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Vânia Machado, psicóloga, sexóloga, e estou aqui sempre trazendo dicas maravilhosas pra vocês. Mas já começa aí, se inscrevam no canal, dão um like aí, gente, pra vocês receberem vídeos novos, tá? E uma ferramenta bacana agora que eu estou também trabalhando é o Telegram. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o acesso pra vocês entrarem, pra vocês receberem meus vídeos, conteúdos, assim, todos os dias eu tô trazendo coisas pra vocês. Tá bom? Então entra aí no Telegram também. Pessoal, gente, vamos lá. Os homens são visuais, eles gostam de ver. Muitas mulheres, às vezes, chegam pro parceiro sem nada. O cara olha e fala assim, ah, você é delícia, você é linda, mas, né? Parece que tem que ter alguma coisa diferente aí. E eu quero contar pra vocês que uma calcinha faz a diferença na relação, tá bom? Então, gente, eu vou trazer essas três calcinhas agora, esses três modelos, esses três tipos, pra vocês aí, dica pra vocês, pra fazer aí no dia a dia, na semana, no mês, pra mudar a rotina sexual, beleza? Meninas, primeiro modelo, primeiro tipo de calcinha que deixa um homem louco de tesão. Qual calcinha que eu tô falando? A calcinha fio dental. Gente, essa calcinha fio dental, é claro. Quando você tá usando uma calcinha dessa, você praticamente está convidando o seu parceiro pra namorar, pra transar, pra ter aquela noite maravilhosa. E o homem sabe, né, que quando você vem pra ele com essa calcinha, ele pensa, opa, hoje vai ter um sexo pervertido aqui, divertido. Ele pensa de tudo. Gente, eu sei, tá? E deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Tem muitas mulheres que falam assim, Ah, eu não gosto de fio dental, eu não dou conta de usar aquele negócio. Minha flor, eu não tô falando pra você usar no dia a dia, não, tá? Até porque, eu sei que tem muitas mulheres que não gostam, e não dão conta de usar no dia a dia. Uma calcinha fio dental, né, aquele negócio enfiado o dia inteiro. Nem eu dou conta de usar isso o tempo todo. Você, é claro que você vai usar suas calcinhas do dia a dia, né? Aquelas mais confortáveis, aquela normal, né? Até aquela cor de pele, né, gente? Eu falo até baixo aqui, porque, pelo amor de Deus, não usa essa calcinha cor de pele perto do seu parceiro, não, tá? Então, isso aí é pra usar quando você tá menstruada, quando você tá querendo ficar mais confortável. Agora, partiu assim, partiu namoro, partiu transa, partiu sexo, calcinha fio dental. Porque a hora que você tira a roupa, porque não é a calcinha em si, entendeu? Porque o que vale ali pro parceiro é a intenção. Então, quando você vem com a calcinha fio dental, ele sabe muito bem o que que você tá querendo. Então, calcinha fio dental, não tem homem que resista. Bacana, gente? Eu acho que isso aí não é novidade pra vocês, porque calcinha fio dental, todo mundo aí, muita gente usa, e sabe que os homens gostam. Beleza? Vamos para a segunda dica. Qual outra calcinha que deixa o homem louco também de tesão? Sabe aqueles coleção? Coleção, aqueles shortinhos de renda, né? Que você veste ele, que vem até em cima aqui na cintura, que acaba que modelem um pouquinho o seu corpo, né? Então, esse coleção é muito bacana, porque você põe um shortinho desse. Gente, entenda, é um shortinho específico de rendinha, tá? Que vocês vão procurar e chama coleção. E põe aí um sutiã bem bonito e tal, e aí você vai ver que a estratégia é bacana também. De preferência, você pode até passar um olhinho, tá? Na sua vagina ali, ó, e colocar um shortinho desse, passar perto dele. Você põe um shortinho desse e põe, sabe o quê? Uma camisetinha branca. Passa perto do seu parceiro. A cor também é importante. Você já sondou o seu parceiro pra saber qual que é a cor que ele gosta de lingerie? Porque, gente, sai e desce que todo homem é igual. Não existe isso, não. Tem homens que gostam de vermelho, tem homens que gostam de amarelo, de preto, de verde, não importa. Então, sonda o seu parceiro e veja qual cor que ele gosta mais. Esse coleção aí é muito gostoso, muito excitante e é muito atraente. Os homens, a hora que a mulher passa assim, ó, tá vendo televisão ali, ó, tá na sala, não sei o que, você dá uma voltinha, passa perto dele e já fica antenado. Gente, terceira e última calcinha. Eu vou trazer só três calcinhas aqui, porque são as pontos-chave. Mas é claro que você vai achar outras calcinhas de modelo diferente aí, que você vai tá trazendo pra sua relação. Essa última calcinha é a calcinha secretária. Por que secretária, Vânia? Porque ela é aberta no fundo. Ela é aberta no fundo. Gente, é assim, o nome faz sentido, porque as secretárias, né, normalmente sentam e fica com as pernas fechadinhas, com as pernas cruzadas embaixo da mesa, né? Ou seja, não pode abrir as pernas. Então, essa calcinha é uma calcinha secretária. Ela é aberta no fundo. Às vezes, dependendo do modelinho, vem umas com zíper, tem outras que tem só uma argolinha, tá? Tem um lacinho, um flu-flu. Você vai achar aí no mercado calcinhas de vários modelos secretária, ou seja, aberta no fundo. Então, quando você coloca uma calcinha dessa, tá? Que você tá de pé pro seu parceiro. Ele olha, ele vê que é uma calcinha, até então, ele não descobriu que é uma calcinha secretária. Mas, como você não é boba nem nada, você já vai dar um jeitinho de sentar lá na cama, ou sentada no sofá, e vai dar uma pequena abertura aí, pra ele entender o que é que você tá usando. Ó, basta que isso é como se fosse uma deixa, né? Então, você dá uma abridinha nas pernas, assim, ele já vê aquela calcinha aberta. Minha flor, acabou. Acabou, esse homem já fica louco. Vocês tão vendo, meninas, que são pequenas coisas que a gente estiga o nosso parceiro, nós deixamos o nosso parceiro louco de tesão. Por quê? Porque o homem é visual, gente. Então, de tudo da sinestesia, que eu falo que ele é sinestese, que ele é tato, ele é paladar, ele é cheiro, ele é roupato, ele é tudo. Mas, acima de tudo, ele é visão. Então, quando você coloca algo de diferente, assim, que ele olha, aí vai falar, nossa, né? Já desperta esse desejo sexual dele. Bacana, pessoal? Gente, as dicas das calcinhas são essas, mas eu quero trazer uma outra dica pra vocês, que eu vou deixar aqui o link, pra vocês entrarem e pegarem essa aula gratuita, que eu gravei pra vocês, sobre o aperto e solta. Gente, esse aperto e solta, você tá usando essa calcinha secretária. Deu uma abridinha na perna. Parceiro, olhou, você começa, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, você promove o seu desejo sexual, você fica com bastante tesão, e o homem vê o negócio desse, ele fica louco também. Mas eu vou ensinar você a fazer essa aperta e solta, nessa aula gratuita aí, que eu vou deixar de presente pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, clica aí nesse link aí, que vocês vão ter acesso diretamente a essa aula comigo, tá bom? Eu vou ficando por aqui mais uma vez, tá? Um grande abraço pra vocês, um beijo, um cheiro aí, e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.